Fala galera, beleza? Bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo Pessoal, o objetivo desse vídeo é Você vai sair daqui desse vídeo sabendo Como procurar um carro pra alugar Pra fazer Uber ou rodar em qualquer outro aplicativo Quais as melhores opções de veículo, certo? E mais ou menos a média de preço Como você vai fazer pra movimentar Algumas dicas de como rodar, beleza? Então, assiste esse vídeo até o final A gente ainda tá sem cenário Sem como aqui A gente vai gravar o vídeo aqui meio que na hora mesmo Mas, fique até o final Porque o conteúdo desse vídeo vai te ajudar bastante Você que tem interesse de alugar carro Pra rodar, seja no Uber ou qualquer outro aplicativo Fechou? Então bora! Primeiro passo que tem que fazer, pessoal É saber onde é que você vai querer alugar o carro, certo? Aqui quando você vem aqui no fundo Coloca aqui, aluguel de carro de Uber A gente fala Uber, mas pode ser qualquer outro aplicativo Beleza? Você vai ver alguns anúncios aqui Principalmente da Unidas Tenho alunos da própria Uber também Tem a Localiza, certo? E tem outras marcas aqui, certo? A Bovida também As principais que eu vejo aqui É a Localiza, a Unidas e a Bovida, tá pessoal? Mas tem outras Outras empresas que fazem também, certo? O que acontece? Eu fiz uma vez uma simulação na Localiza Pra alugar um Argo 3 cilindros Eu particularmente já aluguei um Argo pra viajar, pessoal É um carro muito bom E a princípio, pessoal Se você for alugar um carro Eu já te falo de antemão Tente alugar um carro de 3 cilindros De 3 cilindradas Aliás, de 1.000 cilindradas com 3 cilindros Por quê? Porque são carros que costumam ser mais econômicos Eu fiz uma viagem, por exemplo De mais ou menos uns 450 km com Argo Aqui pra cidade perto de Brasília E ele fez no etanol Na média de 13,5 Quase 14 Chegou a beliscar os 14 Mas ficou ali em 13,5 Claro, também tinha bagagem Era viagem Tinha 3 pessoas atrás 2 na frente e a bagagem Então consome um pouco mais Mas eu achei bem satisfatório Por ser etanol, tá pessoal? Então Tem 3 cilindros aí Que na gasolina chega a fazer Na casa de 16, 17 E até 18 km com litro Beleza? Carro nessa categoria Que tem motores 3 cilindros, pessoal Tem o Fiat Argo Tem o Renault Kwid Que é muito bom também Inclusive a Renault já lançou O novo modelo do Renault Kwid E tem o HB20 O HB20 é um carro muito bom também E tem alguns Onix também Que são 3 cilindros do modelo mais novo Beleza? Tem o Fiat Mobi também Que é 3 cilindros Só que o Mobi é aquela coisa O Mobi é um carro até Entre aspas Às vezes passou pelo tamanho Mas o porta-malas dele é muito pequeno Então se você for pegar um carro Para poder trabalhar no aplicativo E precisar fazer uma viagem Talvez você sinta falta um pouco Do porta-malas, certo? Mediante esses carros que eu dei Como exemplo de 3 cilindros Vai ter outros também, pessoal Você pode escolher também Carro de 4 cilindros Porém, com a cilindros também de 1.0 De 1.000 cilindros Entre esses carros a gente tem o Sandero Que é um carro muito bom É um carro barato Inclusive até para compra Se você tiver interesse de compra Depois a gente vai fazer um outro vídeo De pelo menos 10 carros Que você pode comprar Para você usar no dia a dia E você poder rodar no aplicativo Que são um bom negócio para você, certo? Sandero, Renault Clio Gol, né? Palio Aí já abre um pouco mais o leque Também tem, se não me engano, o Argo Mas o Argo eu acho que já a partir de 1.3 Sendo 4 cilindros Eu acho que é 1.3 Eu acho que não tem 1.0 Não tem 1.0 de 4 cilindros Se não me engano, só o Mobi O Mobi tem Alguns Mobi saíram 3 cilindros E alguns Mobi saíram com 4 cilindros Motorzinho Fire Evo É um motorzinho bem comum também, tá, pessoal? É um motorzinho que faz E14, E15 na gasolina Chega a beliscar o 16 Mas os 3, E15 são mais econômicos Faz na média de 3 a 4 km a mais por litro Beleza, pessoal? Então isso é uma dica valiosa Para você que quer alugar um carro Para poder fazer o aplicativo Pessoal, basicamente você vai vir no Google Então, voltando aqui para a parte do aluguel, certo? Então, por exemplo, a gente vai clicar aqui Por exemplo, na Unidas, né? A Unidas tem um anúncio aqui no Google, tá, pessoal? Eu vi que também, se não me engano, a localização está com 15% de escoto Mas você tem que ficar sempre pesquisando Sempre tem uma promoção, alguma coisa, alguma vantagem que você pode fazer Aqui, pessoal, basicamente já tem um arrozinho aqui na capa, certo? E para alugar, pessoal, aí para poder fazer aqui uma simulação de plano Eu vou até fazer aqui, ver se a gente consegue fazer Ah, pessoal, geralmente o pagamento é semanal, tá? É na casa de 450, 500 reais por semana Você pode também optar também para alugar particulares, tá, pessoal? Também é uma opção Aqui nessa simulação ele vai pedir o CPF Aí tem aqui, ó, pessoal Opção do Renocuid, certo? 1.0 Bem interessante que um dos caras que nós falamos aqui Tem um arroz com 1.0 também Acho que tem um Uno também, tá, pessoal? Um Uno tem opção de 3 cilindros e 4 cilindros também, tá, pessoal? Fire Evil 3 cilindros também Certo? Aí tem uma promoção aqui, ó Oferta promoção promo 5 diários, 124 reais Desconto adicionado a diário Quilometragem livre, isso é importante, tá, pessoal? E cancelamento grau, isso tem 24 horas E tem proteção para terceiros, ó Vou colocar aqui Aí tem a proteção para terceiros, já tá aqui, né? Cobertura para terceiros, 10 reais ao dia Proteção de 27 reais Condutor jovem, tá, pessoal? Isso é importante Se a carteira for recém, né? Tirada aqui Então aqui, ó Colocando tudo aqui Colocando dia 25 a devolução, dia 31, pessoal Com todos os seguros garantidos Sem limite de quilometragem Sem precisar fazer troca de ordem Nada disso Dá 824 reais 824 reais aqui Certo? Todos esses dias Beleza? Então, ou seja Se você for se alugar Claro que eu acho que para o aplicativo, pessoal Vai ser mais barato, tá? Eu acho que vai ficar na casa Do 60, 50, 700 reais Com todos esses direitos Seguro Proteção de roubo Seguro para terceiro Que é importante Se você está trabalhando com o carro E você bater o carro, pessoal E você fazendo pela localiza Aqui, por exemplo Pela movida Ou qualquer outra Que tenha essa opção De fazer o seguro Você simplesmente liga para o seguro O carro vai ser devolvido E você vai pegar o outro carro E vai continuar trabalhando Tá? Então, ou seja Sempre alugar carro Para o locador, pessoal Sempre vai ser mais caro Mas tem suas vantagens Tem muita pessoa particular Por exemplo Que aluga carro Que vai alugar De repente Ele pagando 400 450, 450 por semana Depende do carro Se for um carro mais econômico Que é mais caro Se for um carro Que bebe um pouco mais É um pouco mais barato Porém Mão tensão do carro Parece que é 50, 50% Troca de óleo também 50, 50% Fica 50% Para o dono 50% Para quem está alugando Entendeu? Aí a questão do seguro É uma coisa que é de comum acordo Mas geralmente Você paga o seguro rachado também Certo? Às vezes o seguro Só corre, por exemplo O carro No cobre de terceiros Entendeu? Então, ou seja Tem os seus prós Tem seus contos E porventura Se você bateu o carro Talvez Alugando o carro De uma pessoa De um particular Talvez o seguro Que você tenha alugando Cobre o outro carro Então você vai ter que mandar Alugar o carro Ficar parado A gente sabe Quem trabalha com aplicativo Ficar parado É perder tempo E tempo é dinheiro Nesse caso aí Beleza, pessoal? Então, ou seja Fica aqui essa dica De 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 Como fazer essa pesquisa Quase os carros Tá, pessoal? Depois a gente vai fazer Um lista Um lista 10 Dos 10 maiores carros Para trabalhar com o aplicativo Seja para aluguel Ou seja até para compra Mesmo Se a pessoa quiser comprar E pagar E financiar Porque Por exemplo Você paga aqui Vamos supor que o valor Do aluguel É mais ou menos Isso aqui, certo? Entre 700 e 800 reais Isso por semana De repente Se você tiver Um nome limpo Tiver um score bacana E quiser financiar Um carro Para poder trabalhar Você vai pagar Em torno de 1.000, 1.200 Até 1.300 reais De prestação Por mês Entendeu? Então, ou seja O que você paga Por semana Aqui na casa De 700 Vou botar entre 700 Vou botar aqui Entre 450 e 750 Seja por particular Ou seja Pela Ou alguma locadora Você vai pagar por semana E no caso Se você for financiar O caso Vai pagar por mês Porém Segura com sua conta Manutenção É 100% Sua conta Troca de hora É 100% Sua conta Então, ou seja Tudo isso tem que ser calculado Tá, pessoal? Até onde eu penso Mais ou menos Aqui Eu acredito Que de repente Financiar um carro Ainda vale um pouco Mais a pena Certo? Mas se você for uma pessoa Que entende um pouco Se você for uma pessoa Que sabe como fazer As manutenções certinhas Agora se você for uma pessoa Que é um motorista novo Que entra nesse ramo E de repente Não tem muito conhecimento De carro É importante você Primeiro fazer uma experiência Alugando o carro Porque de repente Se você não gostar Da experiência E de repente Você desistir De rodar um aplicativo Você vai devolver o carro E pronto Acabou Encerra o contrato E acabou Entendeu? Agora se você financiar o carro Vamos supor Em 48 meses 60 vezes E você se arrepender De comprar o carro Para rodar com o aplicativo Aí você já vai ter um passivo Um pouco maior Aí é mais complicado Beleza pessoal? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Acho que as informações São muito boas Se você tiver alguma coisa Para acrescentar Deixem nos comentários Sugestão de carro Uma coisa que a gente quer fazer Uma coisa que a gente quer fazer também É um vídeo Com relação a manutenção Certo? Quais as manutenções Mais caras Mais baratas Porque as vezes o carro Tem um preço legal As vezes o carro É econômico Mas você vai trocar Por exemplo O jogo de partida de freio Que é uma coisa Que troca com frequência Para quem faz O aplicativo E roda muito O jogo de partida de freio De disco de freio As vezes é muito mais caro Do que um outro carro Que não é tão econômico Mas por exemplo A parte de freio O disco de freio É mais barato Certo? A questão do óleo E tudo mais Beleza? Então tamo junto E até o próximo vídeo Tchau